Pílulas de espiritualidade juntos contra o coronavírus No capítulo 6 do livro dos espíritos, nos itens 737 e 740, os espíritos participantes da codificação espírita respondem a Kardec questões que tangenciam os flagelos humanos. Com que fim Deus castiga a humanidade? Seriam provas morais pondo o homem às voltas com necessidades mais duras? Apesar de serem indagações do século XIX, estão mais do que atuais nesses dias que estamos vivenciando a pandemia do coronavírus. E os espíritos amigos nos ofertam o bálsamo do conteúdo doutrinário. Dizem que os transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor. Ao homem é dada a ocasião do exercício da inteligência, de mostrar sua paciência, o desenvolvimento da abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. É momento de renovação e mudança de atitudes. Na crise, seja solidário. Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB e da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro